Na primeira fase das oitavas de final, nós vamos ter aí a próxima fase que é a das quartas de final Só que todos os torneios vão caminhar juntos, né? Então nós vamos fazer primeiro aí as oitavas de final de cada um dos quatro torneios Pra depois passar aí pra fase quartas de final Então, vamos lá! Tá aí o grande Stephen Thompson, Karateka, Mita esse daqui, muito bom no contra-ataque Luta duríssima aí pro Magometo Sharipov, que aliás é peso mais leve do que esse daí Um salve ali para o Gabriel Aquino Pra quem tá na moita aí, deixa aquele comentário E vamos lá, galera! Vamos passando aqui rapidão então Vai entrando agora o russo Zebit Magometo Sharipov Um dos grandes lutadores aí da atualidade O russo aí é mito, hein galera? Muito bom lutador Muita gente nem conhece, né? O Magometo Sharipov, mas é um grande lutador aí Vai ter uma pedreiraça, né? O campeonato chama peso absoluto porque não tem limite de peso E é um campeonato onde a gente reúne aí até peso pena, até peso pesado e por aí vai Tá aí o Magometo Sharipov entrando aí E vocês podem ver ali, ó, que na hora que mostra a comparação entre os lutadores Todo mundo vai tá ali no peso pesado, né? Porque a categoria é aberta, então vamos lá, galera! Primeiríssima luta da noite Eu vou lutar aqui com o Sharipov, que é a mais leve, né? Sai tocando as duvas ali, o Sharipov vem pra cima já O Stephen Thompson O Sharipov já sente o golpe ali, vamos que vamos Olha a trocação do Thompson Opa! Já encaixou o chute rodado ali o Sharipov, hein? Vamos lá! Vem pra cima ali o russo Trocação entre eles é mata-mata E vamos lá O Sharipov vai dominando aqui o centro do octógono O Thompson é um lutador também muito bom Já disputou o cinturão Peso meio médio, né? Do UFC, o Thompson já disputou Vamos lá Salve ali para o Gabriel Aquino Galera toda que tá assistindo aí, deixa aquele comentário Faz tempo que eu não faço uma live do UFC aqui no canal, né? Meu Deus! Tô trocando ali Na verdade era pra fazer por vídeo, tá, galera? Mas O horário de verão me acabou hoje, né? Então eu vou ter que fazer ao vivo mesmo E vem pro chute rodado ali o Sharipov O Thompson sai da linha Sai da linha de ação ali do russo Recua E aparece no contra-ataque Busca o chute alto Olha o Sharipov Já acertou o golpe Olha o Thompson Bate embaixo por aqui Belo chute ali do Sharipov Zebraça o russo na luta Vai sentindo ali E o Thompson vem pra cima Tenta o chute na linha de cintura O Magometo Sharipov Vai batendo embaixo Tenta o chute aqui Soco na linha de cintura Sente o russo Cai o Sharipov É muito complicado pro lutador mais leve Por a cara com o mais pesado, né? Vamos lá O Thompson Vem na trocação por ali Vamos lá Tentar minar a base dele aqui Chutando embaixo Olha o chute na linha de cintura ali do Thompson Vem que vem o Sharipov Tenta o chute alto Vai batendo ali Você vê que a perna do Thompson Já tá bem marcado Acerta a canelada ali o Sharipov Tem que tomar cuidado na trocação O Frank agora sentiu aqui o Thompson Sentiu o Thompson Joelhado na cara, velho Vamos lá O Magometo Sharipov Vem que vem Sentiu o gás de novo ali o russo, hein? Tá precisando dar uma respirada O Sharipov acertou o golpe em cima do Thompson 20 segundos pro final do primeiro round E até que essa luta aqui não é tão desproporcional, né? Tem luta mais complicada hoje pra fazer Salve ali também para o Biel Gameplay Grande Biel Abração pra galera curtindo aqui a live Eu pretendo fazer pelo menos uma live do UFC por semana aqui no canal Fazendo aqui esse torneio, tá galera? Então, pra quem tá entrando hoje aí no canal Curtindo essa live aqui O pessoal vai ver que também tem lives aqui do futebol Tem Fórmula 1, tem outros jogos também E o UFC eu vou fazer uma por semana Do Grand Prix Vamos lá Tocam as nuvas ali O Sharipov vem pra cima O chute alto ali do Thompson Trocação entre eles Vamos lá Tá sentindo os golpes ali Os dois tão bem machucados O Sharipov vai batendo na linha de cintura aqui O Thompson é muito bom lutador Vai na trocação ali o Sharipov Vamos lá Belo chute do Lusso Sentiu ali o Thompson Tá bem cansado já o Magometo Sharipov Quem será que vai ganhar esse negócio, hein galera? Então o melhor lutador do jogo Tá aqui dentro do torneio Salve ali para o Sérgio Bom, grande Sérgio Sérgio é nó do meu irmão, cara Vamos lá Vai pra trocação ali o Sharipov O Sharipov tá sentindo os golpes de Augusto Ai sofrendo por aqui As lutas são de 5 rounds, hein galera? Vai ser difícil pro... Nossa, sentiu agora o Sharipov Caiu pro chão Salve ali para o meu amigo Luiz Gold Para o Alma Negra Chute alto do Thompson Sentiu bonito ali o Sharipov agora Vai tentando bater Vai tentando bater E vamos lá Tenta o chute alto O Sharipov Sentiu na linha de cintura ali O Russo caiu O Thompson é muito bom lutador E quiser voltar pro chão Vamos lá Consegue levantar ali o Sharipov Salve ali para Angelúcia Castro Outra mãe do Gabriel Aquino Abração pra ela Vamos lá, velho Difícil a luta aqui Vai sentindo os golpes ali o Sharipov O Thompson tá com tudo na luta O Sharipov só sobrevive, né? Nossa senhora Chute enrolado O Russo tá exausto, cara Tomou muito golpe na linha de cintura Tá malzão na luta o Sharipov Agora acabou a luta Fim de papo pro Russo E a vitória ali do... Impressionante, hein? Vitória do Thompson incrível Ali um chutaço na linha de cintura No meio da costela ali do Russo Sharipov está fora do campeonato, cara E o Thompson passou bonito, hein? Vai pras quartas de final direto o James Thompson E vamos lá Bela luta ali dele E a vitória ali Um salve ali para o Sérgio Ball É, pra quem tá curtindo aí Tira a mão da pingulinha, meu filho Meta um like aqui Eu sei que é domingão, né? Galera Tem aquela preguiça, né? Eu falei errado o nome do cara, né? O Stephen Thompson Salve ele para o Eduardo E aí